Faça um registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione o digital no leitor. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Havendo coro regimental, declara aberta a 11ª reunião ordinária da Comissão de Minas e Energia da 1ª Sessão Legislativa ordinária da 20ª Legislatura. Esta presidência, nos termos do parágrafo do 1º artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. E essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. E a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Já registro a presença do nosso nobre presidente Gil Pereira, que, a partir do momento, assume os nossos trabalhos. Vamos rompendo. Agradeço ao nosso vice-presidente Bin, ter assumido a condução do nosso trabalho, nosso amigo Ricardo Campos, ao deputado do Caporezzo. Obrigado. 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 Projeto de lei nº 765, 765 de 2019, segundo turno, dispõe sobre a destinação de investimentos em energia solar fotovoltaico para bobeamentos de postos artesianos. O deputado Bursos, que é seu relator, mas não está presente, eu vou redistribuir e eu mesmo vou relatá-lo. De autoria do deputado Cristiano de Silveira, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a destinação de investimentos em energia solar fotovoltaica para bobeamentos de postos artesianos. Aprovado no primeiro turno, na forma substitutiva nº 1, vem agora o projeto para esta comissão, para dela receber, para esse segundo turno, os termos do artigo 102, 18, combinado com o artigo 69 do Regimento Interno, em anexo à redação do vencido, que é parte desse parecer. A proposição, sob comento, tem por objetivo autorizar a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, a destinar parte dos investimentos do Programa de Eficiência Energética das Empresas de Distribuição, a PPE, nos termos da Lei Federal nº 9.991, de 2000, e dos regulamentos da Agência Nacional de Energia Elétrica, a NEO, para a produção de energia solar fotovoltaica, voltada para o bombeamento de postos artesianos, que pertence à organização da sociedade civil. A matéria foi aprovada no primeiro turno, na forma substitutiva nº 1, que propõe acrescentar um parágrafo único no artigo 3º, na Lei 20.849, de 2013, a qual institui a política estadual de incentivo ao uso de energia solar, a fim de prever a instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica para o bombeamento de água de postos tubulares, localizado em municípios com baixo índice de desenvolvimento humano, IDH. Como tivemos a oportunidade de analisar no primeiro turno, a água e a energia são fatores fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico das comunidades. Em muitos casos, a dificuldade de acesso à água está relacionada à carência de recursos energéticos que viabilizam sua captação e transporte. Nesse sentido, a opção fotovoltaica é uma alternativa viável e tecnicamente consolidada para a geração de energia em áreas remotas. Como não ocorrem fatos novos que justifiquem a alteração do conteúdo da avaliação anterior, somos, pela manutenção do texto, aprovado em plenário no primeiro turno. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 7.65, barra 2019, em segundo turno, na forma do vencido, em primeiro turno. Projeto de lei nº 7.95, barra 2019, redação do vencido. Acrescenta o parávulo único no artigo 3º da lei 20.849, de 8 de agosto de 2013, que institui a política estadual de incentivo ao uso da energia solar. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Fica acrescentado ao artigo 3º da lei nº 20.848, de 8 de agosto de 2013, que institui a política estadual de incentivo ao uso da energia solar, o seguinte parágrafo único. Artigo 3º. Parágrafo único. No atendimento do inciso 1, do CAPT, o Estado priorizará a instalação do sistema de geração de energia solar fotovoltaica para bombeamento de água de postos tubulares localizados em municípios com baixos índices de desenvolvimento humano, IDH. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Em discussão, em votação. Os deputados que concordam permanecem como se encontram, aprovados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e a discussão e a votação de proposições da comissão. Vem à mesa o requerimento do deputado Roberto Andrade. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, 5º, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para debater a mineração na comunidade Botafogo, no município de Ouro Preto. Aqui está a lista dos convidados, que é a secretária Marília Carvalho de Mela, secretária de Ministério do Meio Ambiente, o Fernando Passale de Avelar, também secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, e o Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, prefeito municipal de Ouro Preto. Em discussão, em votação. Os deputados que aprovam permanecem, como se encontram, aprovados. Passa a presença para o deputado B, para que possa ler e colocar em votação o requerimento de nossa autoria. Requerimento, ainda sem número, do deputado que subscreve, Gil Pereira, que requer que, V. Exª, nos artigos 105 do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater a situação e as demandas do setor sucro energético no Estado, com a presença do presidente do Sindicato das Indústrias de Fabricação do Álcool, do Estado de Minas Gerais, Siamig. Sala de Comissões, 28 de junho, Assina Gil Pereira. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão. Aprovado o requerimento, ainda sem número, de autoria de Gil Pereira. Vou dizer que é o mesmo? Requerimento de número 2928, barra 2023. Senhor presidente dessa comissão, o deputado que subscreve, requer que, nos artigos 103, terceiro, inciso A, do Regimento Interno, que seja encaminhado ao Banco do Nordeste do Brasil, S.A., BND, em Fortaleza, o pedido de providências para que seja criada a linha de financiamento para projetos de energia solar de pequenos agricultores. Sala de Comissões, 27 de junho, Assina, deputado Gil Pereira, presidente dessa comissão. Os deputados favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento 2928. Requerimento, ainda sem número, de autoria do deputado Gil Pereira, presidente dessa comissão. Que o deputado que este subscreve requer que, V. Exª, nos termos do artigo 105º do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater, com a presença do presidente da Companhia de Gás de Minas Gerais, Gasmig, os projetos da empresa no Estado e o planejamento para os próximos anos. Sala de Reuniões, 28 de junho de 2023. Assina, Gil Pereira, nosso presidente. Os deputados favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento, ainda sem número, de Gil Pereira. Devolvo a presidência ao nosso presidente, Gil. Agradeço ao deputado Bin, nosso vice-presidente, por ter colocado em votação e ser aprovado os requerimentos. Agradeço também ao deputado Ricardo Campos. Ontem nós tivemos uma excelente notícia, que o nosso Estado de Minas Gerais continua liderando a fonte de energia solar fotovoltaica, tanto na GD, centralizada, e na centralizada, mais de 6 gigas. Deputado Ricardo Campos, nós temos a alegria de dizer que essa casa aprovou, em 2017, a lei de nossa autoria, e, desde essa época, nós saímos do zero, e hoje já são mais de 3 gigas de energia solar fotovoltaica. Aqui eles colocam nas casas, no comércio, nas pequenas fábricas, nas indústrias. Então, investimentos até 25 milhões de reais. Então, nós temos essa satisfação de dizer que, só com essa lei, nós já estamos empregando mais de 80 mil pessoas diretamente no nosso Estado, e investimento de mais de 15 bilhões de reais só em GD. E também, deputado Bin, na centralizada, aquelas grandes plantas, inclusive, segunda-feira, vai ter inauguração de mais uma planta na cidade de Janaúba, a Electra, uma empresa que instalou-se lá, são 1,2 giga. Investimento só nessa planta, mais de 3 bilhões de reais. Ou seja, essa planta é uma das maiores plantas do mundo. Então, nós ficamos muito alegres. Quantos empregos já estão associados a ela? Na construção, foram mais de 3 mil empregos diretos. Agora, logicamente, tudo é automatizado, mas acreditamos que vai ser por volta de 300 a 400 empregos diretos. A cidade de Janaúba... Aí já entra a qualificação das pessoas também, que foi citado por vossa excelência em uma outra reunião, que eles fazem essa qualificação das pessoas que já moram na região. Isso, nós temos estado sempre com a FIENG, com o SENAR, com o SENAI, para que eles possam qualificar cada vez mais. E o deputado Ricardo Campos conhece muito bem a região, e você também conhece. A cidade de Janaúba, hoje, por exemplo, você não acha hotel, você não acha... Pousada. Pousada, não acha restaurantes, tudo lotado. Não só Janaúba, mas Jaíba, Pirapora, que foi a primeira grande planta centralizada, cidade de Vase da Palma, Montes Claros, Francisco Sá, enfim. Enfim, todas as cidades norte-mineiras hoje têm uma planta de energia solar fotovoltaica que a gente fica muito alegre. E também, todas as 853 municípios têm pelo menos uma planta solar de GD ou centralizada. E agora, no dia 30, sexta-feira próxima, vai ser lá em São Paulo, na Bolsa de Valores, na B3, o ministro Alexandre Silveira, obrigado, Bim, o ministro Alexandre Silveira estará lá, e eu vou também estar lá, foi convidado, para que a gente possa ter uma licitação que vai causar um grande impacto para Minas Gerais. São investimentos de mais de 15 bilhões de reais, que vai construir uma subestação na cidade de Buritizeiro, uma outra na cidade de Janaúba, uma outra subestação na cidade de Jaíba, uma na cidade de Arinos, uma na cidade de Presidente Juscelino, enfim, e mais de 4.800 quilômetros de liões de 500 kVA, interligando mais uma vez o Nordeste com o Sudeste. Lá no Nordeste e no Norte de Minas, nós produzimos a energia. E onde é que está a carga, onde é que tem as indústrias para consumir? É na região Sudeste e Sul, então, por isso que é importante essa interligação. E o ministro Alexandre Silveira, com a sua sensibilidade, e conhecedor do Estado de Minas Gerais, já está dando de presente para Minas Gerais, em especial para o Norte, Minas, para o Noroeste. A cidade de Valadares, também, no Mucuri, vai ter uma subestação desse porte, então, interligando todas as regiões do nosso Estado. Então, a gente fica muito alegre e, sexta-feira, 10 horas da manhã, estaremos lá na Bolsa de Valores, na B3, juntamente com o ministro Alexandre Silveira, para que a gente possa ter mais esse leilão, que vai gerar algumas dezenas de empregos diretos para o nosso Estado. Então, quero agradecer, mais uma vez, o deputado Bin, por ser o participante ativo nessa comissão, o nosso, também, amigo e conterrâneo, Ricardo Campos, que tem sempre uma atuação ativa também nessa questão de energia solar fotovoltaica, e, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Agradeço a assessoria também da nossa... Obrigado. 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 Obrigado.